Olá, está no ar o Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos sobre a inclusão de pessoas com espectro autista. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara a educadora especial Lúcia Koff. A Lúcia também é integrante do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Olá Lúcia, obrigada pela tua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Eu que agradeço o convite para participar do programa. Que bom que tu está aqui conosco. Então Lúcia, para começar, vamos falar o que é o espectro autista. Bom, o espectro autista é uma deficiência, é considerado hoje uma deficiência, que, digamos, dificulta algumas, por exemplo, a interação social, a linguagem, traz para uma pessoa comportamentos às vezes repetitivos e isso, vamos dizer assim, interfere na própria interação social dessas pessoas. São pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de comunicação, têm uma dificuldade de manter um diálogo, têm uma certa dificuldade, inclusive, de fixar um olhar, não compreendem, muitas vezes, sentimentos, emoções. Muitos deles têm, inclusive, dificuldade de falar de linguagem, então se utilizam outros tipos de linguagem. Têm comportamentos repetitivos, mas tudo isso, assim, é por isso que se chama espectro autista. O nível de comprometimento são diferenciados, o nível de integração são diferenciados, então, praticamente, um autista é diferente do outro. Eu posso, por exemplo, falar um pouquinho da minha experiência pessoal, eu trabalho na escola Antônio Francisco Lisboa, sou professora, trabalho com um grupo de autistas, são dez alunos e desses dez alunos todos são diferentes um dos outros. Então, assim, desse grupo de dez, nós temos duas pessoas, duas usuárias do sexo feminino e o resto do sexo masculino. Por que, Lúcia, não sei se tem alguma pesquisa científica que fala sobre a predominância do masculino no espectro autista? Não, que eu saiba, não há uma pesquisa, né, propriamente dita, mas, assim, como a gente não sabe, na verdade, o que que origina o autismo em uma pessoa, né? Nós temos teorias diferentes e, até hoje, assim, a gente não consegue delimitar, digamos assim, ó, é um problema genético? É hereditário? É o ambiente? Não sabemos. É possível que seja mais de um fator que vá desenvolver o transtorno do espectro autista em uma pessoa, tá? Então, assim, é difícil. Nós temos hoje uma estimativa de mais ou menos 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, tá? Então, como o predomínio é do sexo masculino, foi escolhido a cor azul, né, para simbolizar esse, o dia mundial, né, da conscientização sobre o autismo. Que foi, que agora em abril, né, que é comemorado, comemorado, não, é um dia de conscientização, né? Isso, que foi no dia 2 de abril, inclusive, a escola Antônio Francisco Lisboa solicitou a tribuna livre e eu vim fazer uma fala nesse dia, né, para fazer a abertura da semana da conscientização, a semana municipal, desculpa, a semana municipal de conscientização sobre o autismo. Inclusive, a Frente Parlamentar da Defesa da Pessoa com Deficiência, aqui da Câmara dos Vereadores, organizou uma amostra com trabalhos de alunos, né, pessoas com autismo, os meus alunos participaram, nós fizemos um painel, foi feito um painel aqui no hall da Câmara dos Vereadores, com o trabalho artístico, né, pintura, desenho dos alunos autistas. Não só dos meus alunos, mas da Colibri e mais algumas outras instituições que fazem parte da Secretaria da Educação, Secretaria Municipal de Educação, também enviou trabalho de alunos autistas para fazer parte do painel. Lúcia, algumas pessoas têm uma visão equivocada de que o autismo seria uma doença. Por que é errado dizer que é uma doença? Aí vamos entrar numa coisa interessante. A deficiência é diferente da doença. Doença tem um viés mais, digamos assim, que há uma cura, né, então assim, a doença é alguma coisa que você pode controlar com medicação e possivelmente poderia ter uma cura. A deficiência é uma coisa permanente. Então, assim, a pessoa que nasce com autismo, hoje a gente consegue diagnosticar muito cedo, quando os sintomas, né, digamos assim, do autismo, do autismo está muito mais evidente, que é quando, por exemplo, a criança não desenvolve a fala, a criança não consegue manter um contato visual com os pais. Então, são os primeiros sintomas. A criança não gosta de interagir com os outros, prefere brincar sozinha. Lá, quando o bebezinho já dá para descobrir, já dá para ter umas pistas, assim. Atualmente, um pediatra e um psiquiatra podem já diagnosticar bastante cedo. Isso é uma coisa interessante também, assim, ó, os pais ficarem muito atentos com alguns sintomas que são bastante evidentes, né, desde a primeira infância. Aí entra outra questão de novo, vamos voltar. A níveis de autismo. Então, por exemplo, Asperger é um tipo de autismo, mas muito mais, digamos assim, que não causa tanto comprometimento nas relações sociais. No geral, tem uma inteligência, né, ele consegue interagir numa escola, por exemplo, consegue fazer a sua carreira, né, dentro da escola, ele sem problemas, consegue ir para a universidade, vai ter um trabalho, vai ter um emprego, mas, assim, ó, isso é um caso, um tipo. Há casos, assim, por exemplo, entre os meus alunos em que eu nunca ouvi o som da fala de alguns deles. Eles não emitem nem um tipo de ruído, de nada. Outros se comunicam por gestos, que também, então, assim, do meu grupo de dez alunos, só dois falam. Os outros, eu, inclusive, tenho dois que são alfabetizados. Entende? Assim, ó, na minha turma mesmo, dos meus alunos, a diferença, assim, é de oito para oitenta. Tá? Então, mas, assim, voltando de novo na questão do diagnóstico. Os pais que perceberem um filho, a partir do, digamos assim, até na própria amamentação, a mãe é capaz de perceber que, por exemplo, o filho não olha para ela, quando tocado não demonstra, digamos assim, um prazer em ser tocado. Tudo isso já é um sintoma que os pais podem ficar atentos. Na escola, por exemplo, lá nós temos uma teóloga, uma teóloga, terapeuta ocupacional, desculpa, uma triagem com crianças a partir dos dois anos. Quando os pais percebem, por exemplo, que o irmão mais velho já tem alguns sintomas, eles já vão, muitas vezes os pediatras já encaminham para fazer uma avaliação para ver se não é também o caso do irmão mais, desculpa, mais novo também ter um esperto autista. Lúcia, tu falaste um pouquinho da amamentação e do olhar do bebê e da mãe. Há algumas vertentes que falam também que, e aí, a questão do olhar da mãe, que às vezes o autista, faltou o olhar da mãe, faltou o envolvimento da mãe, tu acredita nisso? Olha, assim, daí seria uma questão do ambiente, né, tipo, o responsável pelo desenvolvimento do espectro autista seria do ambiente. Não simpatizo com essa vertente dessa teoria. Na minha opinião, como uma educadora especial, não sou nem psiquiatra, nem psicólogo, mas é possível que o ambiente possa, digamos assim, fortalecer ou até intensificar, intensificar, mas eu acredito que a questão da hereditariedade genética está envolvida também. Talvez, em alguns casos, 50% ou talvez um pouco menos, mas somente a questão do apego da mãe ou da falta de apego, não acredito que poderia desenvolver uma síndrome, né, uma deficiência como o autismo, que é uma síndrome com umas características bastante diferenciadas, né. Então, assim, por exemplo, a questão também que é importante realçar, é essa da vida diária, né. Tipo, você, um dos trabalhos na escola é tentar fazer com que eles desenvolvam autonomia, tá. Então, tipo, conseguir tomar banho sozinho, escovar os dentes, conseguir se alimentar sozinho, sem precisar do apoio de outras pessoas. Então, é uma das outras preocupações, além da parte pedagógica, né, ou da parte lúdica, não vamos nem dizer pedagógica, mas da parte lúdica, com jogos, com trabalhos manuais, que eles fazem diariamente, praticamente eu planejo, né, as minhas tardes com uma atividade diferente para cada aluno. Mesmo que eu leve, digamos assim, uma gravura para eles pintarem, eu sei que alguns eu vou ter que ficar estimulando toda tarde e os outros vão conseguir trabalhar de forma autônoma. Então, o que a gente tenta, né, na escola, o nosso trabalho é desenvolver a autonomia nesses que não têm e estimular que esses que já têm um pouco de autonomia avançarem ainda mais. Lúcia, então, se alguém que está nos assistindo nesse momento percebeu que o filho tem alguma característica dessas que tu falou, qual o profissional que ele deve buscar para buscar um diagnóstico preciso? Primeiramente, o pediatra. O pediatra deve ser o profissional que poderia, então, fazer algumas avaliações e fazer os encaminhamentos. Quando bebês estão muito pequenos, possivelmente a estimulação essencial, ou a estimulação precoce, como se chamava, é essencial. Então, você tentar ampliar esse campo de atuação com outros profissionais, o terapeuta ocupacional, o próprio psicólogo, o psicopedagogo, seriam os profissionais que poderiam estar atuando junto a essa criança para conseguir fazer com que os sintomas que se tem, por exemplo, o próprio fonodiólogo, fazer essa estimulação essencial para tentar desenvolver uma fala, que é um dos grandes entraves que a gente percebe atualmente, quando a gente está trabalhando com eles, porque você tem que acabar descobrindo uma forma de comunicação, a partir de sinais, a própria vocalização de alguns sons, eu consigo hoje saber o que está se passando. Tem uma outra questão, assim, o som, por exemplo. Eu tenho alunos que gostam. Então, a gente tem, por exemplo, na escola, um profissional que atua junto a um grupo de alunos da escola que trabalha musicoterapia. Então, eu tenho alguns dos meus alunos que participam dessas atividades da musicoterapia, mas eu tenho outros que não suportam ruídos muito altos. Tem uma sensibilidade muito grande. Exatamente. Tanto que na minha sala eu tenho vários CDs com músicas clássicas, né, que eu deixo, mas numa altura, assim, muito, muito baixa, até porque é uma forma deles também relaxarem. Eles vêm, é uma sala relativamente pequena e eles já têm mais ou menos, assim, ó. Outra coisa que se faz muito presente, principalmente nesses, dos meus usuários na escola, que já são adultos, eles precisam da rotina. Aquela rotina, assim, eu chego, eu tenho o meu lugar para sentar, eu preciso sentar no meu lugar, eu preciso, aí tu espera um pouco, se acalma, aí você vai oferecer algumas atividades para fazer e eu deixo que eles escolhem. Aí, assim, ó, eu, a minha, meu método é não forçar, né, quer dizer, assim, ó, eu não imponho nenhuma atividade. A única coisa que a gente procura, assim, ó, quando vai fazer atividade física, a gente procura fazer com que todos participem, né, tipo, uma vez por semana a gente vai para o pátio ou a gente leva eles lá na pista da brigada, que tem aquela pista ali, então, é uma área verde, eles podem sentar, e aí é o momento que, geralmente, eles interagem com os demais alunos da escola. A gente, geralmente, vai no grupo da parte da tarde, das professoras, a gente leva os alunos todos para fazer esse tipo de atividade. Lúcia, então, assim, pelo que tu falou, quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance a pessoa tem de ser incluída na sociedade, de viver uma vida mais adaptada. É, a gente tem que pensar no seguinte também, né, não são só eles que têm que se adaptar, né, nós, sociedade, também temos que respeitar, né, essas diferenças. Não estou falando aqui, nós estamos falando sobre o autismo, então eu estou puxando, né, para esse assunto, estou tentando demonstrar isso. Mas, assim, o que se percebe, uma outra questão na escola que a gente tenta estimular e trabalhar é tirá-los de dentro da escola, tá? Tipo, mostrar para eles que existe um mundo, né? E, então, assim, como a escola é situada no bairro Dores, é do lado da igreja Dores. Então, uma vez por semana a gente vai até a igreja, a gente vai muito no shopping, no santuário de Sheinstein, na pista da brigada, ou faz caminhadas, inclusive, só pela comunidade, para tirá-los um pouco. E para as pessoas também perceberem que as diferenças existem e é necessário a gente respeitar isso, né? Tipo, eu acho que um dos princípios, né, que deveria, a sociedade deveria ser baseado é o princípio da tolerância, que é o respeito à diferença, todas as diferenças. Aliás, assim, se a gente for pensar, ninguém é igual. Mas, quando você tem uma deficiência, essas diferenças são mais, digamos assim, aparentes. E, muitas vezes, a gente percebe, por exemplo, andando num shopping, as pessoas têm aquele estranhamento, né? Eu, digamos assim, é normal, mas eu acho que, assim, nós tínhamos que tentar caminhar para uma sociedade em que essas diferenças fossem vistas como uma coisa, digamos assim, não é normalidade, mas respeitar essas diferenças porque são diferenças, mais ou menos assim, nós temos vários outros tipos de deficiência, mas, por exemplo, num autista, você, aparentemente, você muitas vezes não percebe essa deficiência nele. Quando ele vai interagir é que a gente vai perceber, por exemplo, ou comportamento repetitivo, ou aquele balanço, que ele se balança, ou a falta da fala, ou muitas vezes se torna um pouco agressivo, também são, tem alguns agressivos também. Então, assim, ó, tu vai perceber nisso no momento em que você interagir com ele, que ele é uma pessoa que tem o espectro autista, é portador do espectro autista. Certo, Lúcia, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Câmara Entrevista. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 da saúde da sociedade também, de incluir as pessoas que possuem espectro autista. E a questão da família. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a importância da família também. Estar aberta a socializar. Muito antigamente, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram mantidas em casa. Muitas pessoas nem sabiam que elas existiam. Hoje não. Ainda bem que a sociedade evoluiu. E caminhamos para uma sociedade mais igual. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Camila, não há muito tempo atrás, eu diria que há 50 anos atrás, a grande maioria das famílias realmente escondiam as deficiências muito em função de algumas questões religiosas. Por exemplo, são vários historiadores que já falaram sobre isso. As famílias acreditavam que era um castigo de Deus ter um filho com uma deficiência. Quer dizer, claro que a genética ainda não estava desenvolvida como nós temos hoje. O próprio síndrome de Down era chamado de quê? Mongoloite. Por quê? Porque tinha os traços dos mongóis. Então, as pessoas, quando percebiam que tinham um filho com uma certa deficiência, a primeira reação deles era eu vou esconder o máximo possível. E isso, obviamente, que essa falta de inclusão ou até interação social faziam com que se tornassem antissociais. O próprio comportamento da família de esconder essas pessoas, de deixarem elas presas dentro de casa ou não se recebendo nenhum tipo de cuidado além do que da família e muitos deles se trancavam dentro de quartos. Quer dizer, às vezes, parentes mais longe, mais distantes, desculpa, de um mesmo núcleo familiar não sabiam da existência dessas pessoas dentro da família. Então, e claro que, assim, inclusive, a gente foi pensar assim, o autismo. O autismo começou a ser pesquisado no século passado. Quer dizer, num primeiro momento se acreditava que era uma esquizofrenia. Essa deficiência se confundia com uma doença mental. Então, a partir de pesquisas que eu, assim, agora, nesse momento não saberia até dizer exatamente a data, mas eu acho que foi mais ou menos na partir da década de 50 e de 60 do século passado que começou-se a fazer uma pesquisa e começou-se a perceber diferenças nos traços entre uma esquizofrenia e uma pessoa com um espectro autista. E o tratamento é muito diverso, né? Muito diverso. Obviamente que você, claro que hoje, por exemplo, você trata, né, as pessoas com autismo com medicamentos também. Só que, por exemplo, a esquizofrenia, você consegue dar uma, digamos assim, controlar, né, aquele comportamento com medicamentos e o autismo não. Então, o autismo você, digamos assim, usa medicamentos para atenuar, né, alguns sintomas, mas são sintomas diferenciados. O espectro autista é uma pessoa que tem, por exemplo, em alguns casos, uma inteligência normal, só que, assim, nunca vai ser capaz de interagir socialmente da mesma forma que uma outra pessoa que não tem o espectro autista. Essa seria a principal característica da pessoa com espectro autista. É. Que seria comum em todos os níveis. É, digamos assim, vamos dizer, nós temos três características principais. O primeiro é a questão da interação social. Há uma dificuldade, por exemplo, de perceber sentimentos, de conseguir ter uma, digamos assim, perceber o perigo. Então, tudo isso, assim, faz parte desse espectro. Você não ter a noção, por exemplo, dos sentimentos dos outros. Já aconteceu o caso de um aluno, não lá da escola, mas um aluno de uma outra escola, ver um colega chorando e chamar a professora a dizer que esse aluno estava com algum problema. Mas dizendo que o problema do aluno é que ele estava com alguma coisa no olho. Ele não percebe que o choro é uma, digamos assim, uma demonstração, né, de que alguma coisa está errada. Então, a gente percebe que ele, essa pessoa com o espectro autista, ele não consegue perceber os sentimentos dos outros. Outra questão, por exemplo, a qualidade, por exemplo, ele vai precisar, possivelmente, toda a vida de um auxílio, né, de alguém que possa dar um suporte, né, principalmente aqueles que têm o espectro autista um pouco mais, como é que eu vou ter de dizer, mais intenso, né, que os sintomas são mais assim, tipo, sem a fala. Por exemplo, um dos meus alunos, eu tenho dez alunos na escola, somente dois falam. O que que eu, quer dizer, que eu consigo ter uma interação, né, que eu consigo desenvolver um diálogo. A grande maioria deles, eu consigo me comunicar através ou de gestos ou de sons, né, que ele emite sons diferentes, que com o tempo eu fui aprendendo o que aquilo queria, né, dizer, demonstrar. E eu tenho, por exemplo, uma aluna que não fala. Eu nunca ouvi o som da voz dela. Eu só consigo me comunicar com ela fazendo sinais. Ela entende, eu pergunto, ela entende, mas ela nunca me respondeu, eu nunca ouvi um som. Então, por exemplo, assim, ó, dentro do espectro autista, há uma diferença, assim, por isso que se chama espectro autista. Porque é muito diferente, né, o comprometimento, a capacidade de interação social, vai variar de, praticamente, de pessoa para pessoa. Num grupo de dez alunos que eu tenho, somente dois falam. Então, isso já é uma questão que tu percebe que, assim, ó, é claro que é no convívio social, eu vou percebendo quando eles precisam de alguma coisa ou eles emitem sons, que eu consigo diferenciar um som do outro para saber qual é a necessidade que ele tem naquele momento. Lúcia, dentro dessa diversidade toda, como é que se dá a inclusão no mercado de trabalho? É muito complexo isso? É muito complexo. Assim como é complexo a inclusão na escola. Então, a gente precisa ter um todo um aparato, né, de profissionais que apoiem, né, essa inclusão escolar. Porque, por isso, assim, ó, é o espectro autista, né. Então, assim, ó, tem autistas que têm, por exemplo, o Asperger. O Asperger, são poucos os sintomas que você percebe no Asperger que ele tem o autismo. Possivelmente, assim, a questão da socialização. Mas ele tem uma inteligência, né, digamos assim, apta para entrar na escola. Ele consegue estudar, ele, né, se desenvolve. E tem outros que não, você não vai conseguir fazer com que ele seja incluído na escola. Ele não vai, você vai precisar de um suporte, né, de muitos profissionais para conseguir incluir uma pessoa com um autismo um pouco mais severo. Por exemplo, lá na escola mesmo, eu tenho alunos, dos meus usuários, né, da escola, que estão lá na escola desde criança. Que tiveram toda a estimulação essencial e que foram desenvolvendo, que hoje tem 40 anos e que estão na escola desde criança. E fizeram todo um processo de socialização, mas para a gente ver que, mesmo estando na escola todo esse tempo, não desenvolveram a fala. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da escola. A escola Antônio Francisco Lisboa existe há mais de 60 anos aqui em Santa Maria. Sim. E é uma instituição filantrópica. Filantrópica. Tá? Como é que ela é mantida? Pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem o transporte, né, para os alunos e nós recebemos do fundo de assistência social também uma verba. Isso é o que mantém a escola. Os alunos não pagam, né, os professores são pagos, mantidos. Alguns professores são cedidos do município, né, então eles fazem o trabalho na escola. Nós temos, além da minha turma de autista na escola, nós temos oficinas, né, oficinas de artesanato, oficinas de filtro de papel e grupos de convivência. A minha turma é a turma de autista, então eu trabalho diretamente com essa turma, são 10 alunos, mas a gente faz uma escala de entre 5 e 6 alunos por tarde, porque praticamente, assim, o meu trabalho lá é individual. Porque, assim como a gente diz, o espectro autista, porque ele tem uma, digamos assim, a diferença de desenvolvimento, tanto físico como intelectual, é muito diferente nesses 10 alunos. Eu tenho alunos que são alfabetizados, tá, e tem alunos que eu preciso estar estimulando continuamente para que ele faça alguma atividade, assim como tem outros que fazem as atividades sozinhos. Eu dou uma gama de atividades que pode fazer, ele escolhe uma e fica trabalhando naquela atividade. E a faixa etária desses alunos? Todos adultos. Assim, ó, a princípio, quando eles terminam, a partir da lei da inclusão, eles têm que ir para a escola regular. Quando termina o período da escola regular, eles vão para a escola, a escola especial, que é o Antônio Francisco Lisboa. O meu aluno mais novo tem 24 e um aluno mais velho tem 42. Então, é uma faixa, a grande maioria já está na escola há muito tempo, então, assim, ó, são bem adaptados, com a rotina da escola, eles fazem as atividades, alguns são autônomos, né, conseguem fazer atividades sozinhos. Eu tenho alunos que conseguem montar quebra-cabeça e outros que não conseguem pintar, se não tiver estimulado. Então, assim, ó, é uma diferença muito grande de desenvolvimento cognitivo e de socialização desses alunos. Por isso que a gente não é o autista, são os autistas, né? Não é um, não há, é uma síndrome que você tem diferentes sintomas, inclusive, entre eles, né? A escola, além de pessoas com espectro autista, também recebe pessoas com outros tipos de deficiência, né? Como é que é? Sim, deficiências intelectuais, né, paralisia cerebral e nós temos também a parte na escola, além dessa parte pedagógica, que são os professores que atuam, e nós temos professores da rede municipal que também atuam na escola e temos os outros profissionais, eu sou uma educadora especial, atuo junto dessa turma de autistas e nós temos outros, uma outra educadora especial, mas todos, assim, ó, tem algum tipo de deficiência, né? Alguns são paralisados cerebral e nós temos a parte clínica também na escola que tem, nós temos fonodiólogo, ou isso eu não esqueço nenhum, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, uma educadora especial também que atua lá, uma psicopedagoga, uma fono, acho que eu disse tudo, né? Então, assim, ó, tem essa parte clínica e muitos desses usuários, né, da parte clínica, eles depois são encaminhados para a escola, dependendo, né, do grau de comprometimento, alguns acabam sendo absorvidos pela escola. Tem uma estimativa de quantas pessoas são atendidas pela escola hoje? Eu acho que em torno de umas 60, 70 pessoas na parte da escola, fora a parte clínica. Nós temos o turno da manhã e da tarde com grupos de convivência, né, e assim, ó, a minha, a minha turma de autistas só é, só tem a minha, mas eu tenho, nós temos as oficinas na escola também, em que os alunos vão e fazem trabalhos manuais. E como é que você dá o processo de seleção para o ingresso na escola? Passa por uma triagem da psicóloga, terapia ocupacional, psicopedagoga, a própria educadora especial, a gente faz uma triagem e depois eles são encaminhados para alguma das turmas. Mas, e aí, quem se interessa para entrar na escola, qual é a via? Ela vai direto na escola? Vai no município? Se for a parte clínica, o usuário, né, vai precisar passar pela, a escola encaminha, tá, para a parte clínica. Tipo, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, afono, educador especial, eles são encaminhados, a escola encaminha, tá, e aí, esse grupo é absorvido. Depois dessa triagem, os alunos entram numa fila, porque tem uma fila de espera, que a gente não consegue absorver todo, porque assim, a minha sala, eu posso trabalhar no máximo com 10 alunos. E esses 10 alunos, é feito uma escala, né, alguns vão duas vezes por semana, outros três vezes por semana, porque não tem, não há espaço físico e até, para trabalhar com pessoas com espectro autista, não pode ser uma turma muito grande também, porque como eles são diferentes, as diferenças individuais de cada um, você, praticamente, eu tenho que trabalhar individualmente com cada aluno, fazer um plano de aula individual para cada um, porque o nível de, digamos assim, coordenação motora, desenvolvimento intelectual, aprendizagem, é muito diferente, por isso que a gente chama espectro autista, porque não existe o autista, existem os autistas, e que são muito diferentes entre eles. Lúcia, qual é o endereço da escola, para quem se interessou? É na rua Pinto Bandeira, fica do lado da escola Coronel Pilar, no bairro Dores. Agora o número, vocês não vão saber o que dizer. Certo. Então, vou ter que deixar um espaço para considerações finais, se tu quiser mandar algum recado para o nosso telespectador. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, quando a gente pensa numa sociedade inclusiva, a partir de uma escola inclusiva, é nós pautarmos a nossa visão, né, ou a nossa relação com os outros a partir do respeito. Então, assim, o princípio da tolerância é o principal que a gente pede, assim, olha, tolerância, respeitar as diferenças individuais de cada um. Eu acho que, para a gente pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, precisamos, primeiramente, ser tolerantes, respeitar as diferenças individuais de cada pessoa. E cada um tem o seu valor, cada um tem a sua cota ou a sua responsabilidade com relação à sociedade. Então, essas diferenças individuais de cada um precisam ser respeitadas. Nós somos todos cidadãos, né? Isso mesmo, Lúcia. Muito obrigada pela tua presença aqui e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Eu que agradeço a participação e agradeço o convite também. Eu acho que o primeiro passo para a gente discriminar as deficiências ou você perder o receio de interagir com essas pessoas é você esclarecer, né, ou você dar um conhecimento... no momento que você conhece, né, uma certa diferença, você vai começar a respeitar essas diferenças. E eu acho que isso é o mais importante. Respeitar as diferenças sempre. Obrigada, Lúcia, e a você. Obrigada pela sua audiência e até um próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.